Olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e gente e no vídeo de hoje sim eu vim fazer um vídeo de comprinha sim gente eu sempre tive a vontade de fazer um vídeo de comprinha mas só que eu nunca tive assim enfim né para comprar as coisas para fazer vídeo de comprinha não são muitas 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 coisas mas tem eu juntei aqui um pouquinho do mês e vou mostrar para vocês a maioria são roupas ceia e achoeiro e tem uma coisa da americanas que eu acho que vocês já viram no vídeo e vamos lá logo gente que eu tô querendo muito 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 tô muito feliz aqui no Instagram nesse vídeo e graças a asa branca que está producionando esse vídeo sério gente então vem comigo que eu vou começar aqui pela pela fila né vou começar pela ceia aqui a ceia vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá foram camisas eu amo camisas então vou colocar essa coisa aqui gente essas camisas aqui olha só que eu amo camisa preta então eu amei camisa preta tá e quando eu vi essa eu falei nossa tenho que levar essa camisa aqui Custou apenas R$29,99 Eu até mostrei uma coisa aqui R$29,99 R$29,99 Gente, super barato Eu comprei Três camisas na Ceia do shopping premium E vamos na próxima Essa daqui também Eu tenho uma camisa Nesse mesmo pano aqui Que eu comprei também Lá na Ceia E eu gostei bastante Eu comprei essa daqui Super estilosa Não sei como é que deve estar a imagem aí pra vocês Mas espero que a imagem esteja por fora Que não dá pra eu ver aqui Mas essa camisa também Foi R$29,99 R$29,99 R$30,00 R$30,00 Super barato Eu comprei três Aproveitar eu ia trazer Quatro Mas só que a outra Que eu gostei Não ficou bom Aí eu só vou levar Essas três E essa daqui Gente Eu Interessante aqui Eu nunca tive camisa Assim nessa tonalidade Juro por Deus E ela foi também E ela foi também Mesmo preço R$29,99 R$30,00 Super estilosa Eu amei Essas ainda Não sei Tem roupas aqui Que eu já usei Meio caro E eu tava Eu tava no caixa Da C&A Pra pagar essas coisas Foi que eu comprei Essas coisas E comprei E passei no meu cartão Outro Outro Outra Outras coisas também Aí eu tava lá no caixa E eu fiz esse chaveirinho aqui Tão bonitinho Eu queria Eu queria do coraçãozinho Sabe Mas só que eu não achei Do coraçãozinho Aí eu trouxe essa Bermuda Linguinha Foi R$9,99 R$10,00 E eu ainda nem tirei o preço Pra mostrar pra vocês Porque assim que eu falei Meu Deus Eu tenho que gravar vídeo Então não vou tirar O item kit E essas foram as coisas Da C&A Né As coisas da C&A E agora vamos A Riachuelo A Riachuelo Tem mais coisa É Mais recheado de coisa Foram Duas coisas Então Vamos primeiro Com essas boças aqui Que eu acho que são As camisas São as camisas Gente Olha só Olha só Que camisa bonita Que eu Quando eu vi Eu falei Meu Deus As que eu diria Eu falei Eu quero Uma camisa dessa Do Mickey Eu já usei Essa camisa Super linda Super linda Mesmo Aqui atrás Ela não tem Nenhum estampo Tinha assim Cheio de estampa Do Mickey Quando eu fui Tinha uma bem bonita Que era R$50 Mas eu não quis Contar Como eu estava Sendo meu cartão E eu achei Essa daqui Ela foi R$40 R$39,99 R$40 E essa daqui Que também Eu já usei Meu celular Está tomando E que eu também Já usei Já saí Que também Foi R$40 R$39,99 Que eu amei Também Eu ia trazer Três camisas Mas só que eu não me lembro Porque eu não trouxe a outra Eu só trouxe Duas camisas E o restante Que eu vou mostrar Já pra vocês E gente Foi R$39,90 R$40 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 Super linda Eu amo Eu amo camisas Com essas estampas De desenho Mickey Batmude E entre outras coisas E vamos A próxima A próxima As coisas Que eu comprei Lá na Riachua Vamos começar Pelo sapato Olha só Sapato Bonito Gente Esse sapato aqui Foi R$80 R$40 Juro por Deus R$80 R$80 Lá na Cia Como eu tava procurando Tinha sapato Mais caro Mas eu Eu não Não gostei Muito Esse daqui Eu amei Gostei Também já usei Por isso que tá sem a etiqueta E foi R$80 Eu falei Não R$80 Eu vou levar Não trouxe dois Porque eu estava Sem o meu cartão Mas Ele é super lindo Olha só Super lindo 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 Tomara que esse aluno Pra mim Porque essa iluminação É horrível E gente Eu vou deixar Esse penúltimo Eu comprei também Eu comprei também Essa pergunta aqui Que foi R$80 Também na Riachuelo Mas só que A maioria Eu comprei tudo No shopping Na Riachuelo do shopping Na Cia do shopping Mas só que Essa pergunta aqui Minha mãe comprou no shopping E eu fui trocar Na do centro Na do centro de Sergipe E lá no Cinderacajú O centro de Sergipe É no Cinderacajú Que foi R$80 Eu gostei muito dela Porque ela tem Isso daqui dobrado Eu posso usar ela dobrada Eu posso usar ela normal Mas eu gosto mais de usar ela dobrada Porque fica O toque mais especial E ela Super Super top Se a Sergipe A Shurik Se não me patrocinar Estão daí E Eu amei E eu tava querendo muito Uma bermuda Sabe Porque as minhas bermudas Minhas bermudas Estavam com o vestido A rasgar Sim Essa daqui E gente E gente Fenússimo Olha só isso Quando eu entrei na loja Eu falei Eu vou levar E trouxe Olha só que jacuita Gente Sensacional Eu já usei ela também Eu usei pra ir Na confraternização Que tem que dar em 3 E usei também pra ir pra igreja E também vou usar pra ir Na peça do Carlinhos Maia Que vai Carlinhos Maia Que vai ter aqui em Aracaju Dia 9 De julho Eu estarei lá Olha só Que bonito Gente Sensacional Eu amei muito Se arrume-se comigo Que eu vou Com a peça do Carlinhos Maia E eu tô subindo E qualquer coisa Eu posto aqui pra vocês Se eu gravar Se não Mas vai ter vlog E eu Investindo com ele Foi 140 140 140 140 Até agora eu tô pensando Meu Deus Como é que eu vou pagar Essas contas Mas eu já comecei a pagar Sensacional Diga-se Uma linda Gente Olha só O último E super maravilhoso Que foi O CD E o DVD Da Joama Que eu comprei Lá na Americanas Eu vou fazer um resumido De como foi Que eu comprei Há muito tempo Eu tava tentando Comprar esse DVD Aqui no estado de Sergipe Mas só que eu não o encontrava Sempre quando eu ia Nas lojas Dizia Oi Chegou Mas acabou Já acabou Não sei quando é que vai chegar Aí eu quero saber Eu vou comprar pela internet Comprei pela internet E botei a opção De pagar na loja Quando eu fui pagar na loja Assim que eu tô no caixa Bem no caixa Lá Tá Aí eu não acredito Eu falei Meu Deus Eu comprei pela internet Porque eu não achei Na loja física A mulher Mas você quer comprar Por aqui Sua compra Se é confirmada Quando você paga Então eu vou comprar Aqui porque eu já levo E já ouço E Ele na loja física Tava de R$29,90 R$30 E na Americanas Online Tava Tava De R$31,00 E pouco Ainda tem um frete De R$10,00 Chegava a R$41,00 E o CD Tava de Na loja física Tava de R$19,00 R$20,00 R$19,99 E Na online Eu não me lembro Quanto tava Mas eu acho que tava De R$20,00 E pouco E ainda Também tinha um frete Porque não vendia Os dois juntos Sabe Você tinha que pagar O frete De cada um Aí eu falei Meu Deus Aí eu comprei Esse de R$30,00 E esse de R$20,00 Super mais barato Na loja física Que foi na loja Americanas Que eu encontrei Na loja Americanas Do conjunto Sensacional 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 Foi a melhor compra Que eu fiz Então gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não foi assim Muita, muita, muita coisa Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu tô suando Eu tô Eu nunca mais tinha gravado Vídeo sentado Mas eu sempre tô gravando Em pé Porque eu sei lá Eu acho melhor E se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha Tá Compartilha pra geral Aí no seu WhatsApp No Facebook Se inscreve Se não é inscrito Pra acompanhar Tudo que vai rolar Aqui no canal Então Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau